E aí pessoal do canal, vou mostrar pra vocês aqui agora um açafrão da terra, essa planta aqui que vocês estão vendo, primeiro eu queria falar que quando minha mãe plantou ela aqui, eu estava achando que ia ser uma folhagem aqui grande e estava feia, mas agora vendo aqui o resultado aqui dessa flor, muito bonito viu, e tem outra aqui que também está abrindo já, e sem contar com o açafrão eu não sabia, mas a raiz dele se usa como tempero, a folha também se usa, tudo é comestível vamos dizer assim, e fora a flor que fez esse encanto aqui, então vai uma dica aí olha, quem quiser plantar na sua casa aí, açafrão da terra, muito legal e pra quem quiser também é comestível, também você pode aproveitar uma capa de comer, vai a dica aí, olha só, vou mostrar com calma pra vocês, pode ver que é uma folhagem ó, uma folhagem, e aqui já tem a outra se abrindo também já, você pode ver na pontinha, duas flores bem legais, deve ter algum tipo de pó, alguma coisa que tenha abelha nele, procura, mas sem contar que deve ter algum tipo de néctaro, alguma coisa nele, porque olha abelha já aqui, ah, marimbondo aqui atrás dele, muito bonito, tem que dizer que é uma planta muito bonita mesmo, mas como eu disse no início, eu achei que era mais uma folhagem assim, muitas folhas, então não gostei muito não, porque estava crescendo muito, mas vendo os resultados, a flor que ele deu, e sabendo que tanto a folha como a raiz, dá pra se usar como tempero, dá pra se comer a folha, então, eu achei bem legal, o açafrão da terra, é uma dica aí, ó, de aproveitar o seu quintal, dá pra aproveitar bastante coisa, olha aqui ó, os dois pés, tão grandes, tinha quatro hein, eu ainda cortei dois, ainda porque eles estavam muito grandes aqui, mas agora com a flor eu até me arrependo de ter tirado, e não deixa de ser, mais uma decoração pro seu quintal. Obrigado.